E, pô, você falou que é de paz. Como que é pra pessoa de paz conviver num ambiente que esse BBB... É. Os conflitos, eles foram muito cedo, né? Então, irmão, eu fui o louco. Eu deixei a minha loucura tomar conta de mim ali dentro. Mas foi uma estratégia pra você não ficar louco? É. Porque você não fica louco, não fica? Você fica apilhado, fica maluco, não fica? Fica. Tipo assim, como eu falei, eu não sou fanático no jogo. Não conheci o jogo bem. Tá ligado? Então eu fui. E eu vim, eu falei, eu vou viver. Só que ali dentro, é, tu tem que ser muito, muito mais do que você acha que é. Tu tem que ser mais do que tu acha que é. Ah, como assim, mano? Porque, tipo assim, se tu é louco, tu tem que ser mais louco. Isso aí. Se você ser sensato, você tem que ser mais sensato. Se for forçado, mais forçado. Tem que ser mais forçado. Isso aí. Porque ali é 880. Ou é extremo ou não é nada. É. Esse é o caô. Então, tipo assim, ali eu já vi quem era o mais vetezeiro. Quem era o mais vetezeiro? A Bia. Vamos lá. Vamos fazer... A gente vai voltar ali para o nosso assunto. Bia, Bia, Bia. Irmão, me diz uma coisa. Vetezeiro ali. Eu não sei como é que é o relacionamento hoje de você com a Beatriz. Se vocês são amigos. Mas assim, como é, eu não teria condição de viver nela... Eu tenho muita vontade de ir no BBB. Mas eu não teria condição de conviver com uma pessoa chata como ela 40 minutos. Juro por Deus. Não, eu estou falando com a percepção de fora. A pessoa chata. É uma pessoa chata. Vamos lá. Pessoa chata. Se não fosse o BBB. Vamos lá. Se não tivesse valendo 3 milhões, ninguém ia querer conviver com ela se realmente ela for daquele jeito. Porque você falou. As pessoas, elas aumentam o que elas são. Sim. Obviamente, ela deve ser muito chata, mas ela não é a pessoa mais chata do mundo. No BBB, ela se tornou, durante aquele período lá de 90 dias, talvez a pessoa mais chata do planeta. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não sou de criticar o jeito das pessoas. Não, nem eu. Até porque eu sou muito chato dentro de casa. Não sou chato. Mas tu não consegue ser chato daquele jeito. Qual é, cara? Não consegue. Você está falando? Sou eu, não é você. Não fique com medo. Não consegue. Cara, olha só. Eu sou chato. O meu irmão, o Matheus, ele sabe que eu sou chato. Você está falando que você é chato. O Matheus é chato. Pelo menos é o que me fala. O Matheus é chato. Escolhe mais 3 chatos. Junta nós 6. A gente não consegue ser chato como a Beatriz. Eu nunca vi nada disso, cara. Juro por Deus. E não estou falando mal dela, não. É uma constatação. Se ela foi para lá, para o BBB, para ser chata, ela merecia ganhar 12 milhões, porque ela conseguiu. Eu nunca vi ninguém mais chato do mundo. O que a Fernanda falou para ela, dos segundos, ela deve ter um coração bom. Eu acredito que tenha. Um coração maravilhoso. Mas para ela ser suportável com um coração maravilhoso em relação à chatice dela, ela teria que ser a Mari Tereza de Calcutá. Porque ela é muito chata, maluco. Mas continuando. Mas, mano, vou te falar, é... É o que eu falo. Parece que a vida, às vezes, prepara a gente para algumas coisas. Porque eu tenho amigos assim. Não tem. Não tem, mano. Não tem, irmão. Não tem, mano. Tenho. Eu tenho amigos que são desse jeito. Eu tenho... Continua amizade com eles daqui fora? É porque, cara, eu falo, o mundo é feito de loucura. Mano, o mundo é feito de loucuras. Se a gente não pegar e aceitar a loucura do mundo... Você bebe? Muito. Adoro. Mas você só está com esses amigos quando bebe? Não. Tu fica de boa segunda-feira? Consigo, cara. Caraca, imagina a Beatriz segunda-feira sem festa. Mano, a minha mulher... Não dá. A Helena fica doida porque, tipo assim, eu acordo, eu já acordo querendo conversar. Eu já acordo querendo conversar na maior paz mesmo. Mas conversar é diferente. O Brasil do Brasil! O Luiz do Luiz! Pelo amor de Deus, irmão. Não, é conversar mesmo. E eu boto música alta, eu boto música que eles têm. Meu filho começa a botar música de criança, a gente começa a se perturbar um ao outro. Nível Beatriz? É, cada um tem um nível Beatriz dentro de casa. Eu quero que você responda para a minha boninha da casa. Beatriz ou Luiz, quem é mais chato? Cara, que ela pensou. Tu viu, mano? Que isso, maluco. Eu te falei, mano. A energia quase parecida. É? Energia. Que isso? Eu estou te falando, mano. Eu estou muito ali dentro da casa, eu te falei. Então, tu deu mole porque tu não mostrou ser assim, não.